Quase mil alunos estão participando dos Jogos Escolares de Itapevi. A competição começou na segunda. São diversas modalidades que extrapolam o esporte e ensinam valores à molecada. Ela falou pra gente jogar direito, pra seguir todas as regras, porque seguindo todas as regras e jogando direito, nós íamos ganhar. Eles conseguem tirar algumas lições, saber perder, saber ganhar, isso é da vida. Saber respeitar as regras, não precisa ter árbitro pra falar quando ganhou ou perder. Participam dos Jogos estudantes de 8 a 10 anos de idade, da rede municipal. A competição vai até o final deste ano. Além de ser um dia diferente dos alunos estarem fora da escola, estarem juntos, trabalhando em equipe, acredito que seja importante pra que eles se tornem pessoas de bem, cidadãos que consigam trabalhar em equipe, dividir, cooperar, ajudar um ao outro. Legenda por Sônia Ruberti